E aí, time insano, mais um vídeo pra vocês, certo? Hoje a gente vai tá mexendo na parte da fábrica lá novamente, certo? Decorando a parte da nossa arma resenha lá. E o que eu fiz aqui? Eu deixei o baú com mais as predições matriz pra entrar automático aqui. E o nosso Wither aqui, ó, já tá no superior, ou seja, tem 72% de chance de vir esses caras aqui, o que já é muito, certo? E cada um desse cara aqui, se eu jogar aqui, forma uma necessária. Ou seja, acho que isso aqui vai ser Netherstar bastante até o final da série. Não, tô brincando, tá vendo? Certo? É pouco. Mas, já agilizei aqui o processo já, né? Então tá produzindo automático. Só deixar aí, que vai gerando. Aqui eu não coloquei, tá? Não coloquei automático nesse daqui, não? Porque eu tô mais focado em conseguir Netherstar. Pra mexer com boa já, certo? Então eu peguei aqui, ó, na Xnet a gente tem esse cara aqui, que eu vou mostrar pra vocês como funciona. Certo? A gente vai decorar aquela partezinha ali, começar a aumentar já. Certo? A gente vai fazer o quê, ó? Tem um facete aqui da Xnet. Deixa eu mostrar pra vocês. O que é que a gente tem esse cara aqui, ó? Aqui. Você desses itens, certo? E a gente faz ele como? A gente faz ele. E pra colocar o bloco que a gente quer, a gente vem aqui, ó, coloca o bloco no chão. Certo? Onde que a gente quiser por ele. Certo? Vem aqui e clica com o botão. Shift, botão direito. E ele mostra aqui, ó, o que tem, pá. Certo? Só pra vocês aí. Sabendo. A gente faz o quê? A gente pega. Deixa certinho aqui como tava antes, né? Ou como era pra tá antes. A gente tem esse cara aqui. Tem que colocar pra ele tirar. Então ele sai e entra nessa máquina aqui. Ela processa. Esse mesmo. Esse cara é pra dar conta. Os combustões. Eu quero mudar o sistema pra cá, time. Isso com a mão, ó. Porque aqui já acabou também. Esse cara aqui eu tô achando o V7. Sempre que eu ver que tá faltando. Eu vim aqui, né? Então a gente tem esse cara aqui. A gente vai fazer o quê? Vai vir aqui, ó. O facente que a gente colocou. Shift. E coloca o que a gente quer. Aqui não parece o cabo. Aqui tá. Esse cara, ah, tá. É esse mesmo que eu fiz aqui. Esse barril. Eu tava percebendo que eu não tava dando. Ó, que louco, tô também. Mas quando a gente tiver o sistema aqui, vai dar pra tirar e burn. Automático. Ou seja, stocks. Certo. Deixa eu jogar esses caras aqui. Também. Esse cara aqui eu também quero mudar. Só primeiro vamos achando aqui. O tempo. Deixa eu trazer pra vocês. Porque é naquele mod das varinhas que a gente tá usando. Ele tem uma varinha que dá pra locomover mais rápido. Aqui. Não tá precisando. Não, tá no jetpack não ser tão rápido. O jetpack é bom. Beleza. Tem que ficar pro aí, né? Exato. Aí o avarinha se vai mais rapidão. Vou fazer pra vocês verem como que é. Esse barulho aqui, esse barulho depois eu troco. Ai, esquece dele. Deixa eu tirar aqui desse barril. Não, olha esse aqui já, ó. Nosso tanque tá com... 627 baldes dentro dele. Agora sim tá aparecendo a lavazinha. Ele tá bem embaixo, ó. Dá pra perceber. Aqui tá bem... Deixa eu dormir ali. Aqui tá bem... Bem nisso do nosso tanque ainda, né? Tem muita coisa pra encher. Pra quem não viu aí o último vídeo. A gente fez aqui. Aumentou a parte da rodovia. Certo. Eu acho que eu vou ficar fazendo em off. Aumentando em off. Tá grandinho já. Aqui os itens. Posso pegar esses itens e jogar ali. Certo. Tô com um sistema. Eu vou ficar em stocks. É... Aqui. Não tem nada. Isso aqui. Encher isso aqui. E nessa parte aqui, tipo... O que eu quero fazer? Eu quero fazer de novo. Aumentar um pouquinho. Dando um zinho aqui. E aqui vai passar... Ali, ó. Acho. Mas pra cá. Aqui vai passar uma ruazinha. Certo? Pros caminhões descarregarem pra cá. Lógico que é tudo... Ativo, né? A gente nem leva a morte de... Vivo. Acho. Mas ainda não tem um. A ideia se eu for fazer. Por conta do lag, né? Ele deve ser um pouquinho pesado. E aí vai juntando. Complique. Porque daí se a gente for fazer. A gente vai fazer só um caminhão, né? A gente vai fazer vários. Deixar na rodovia. Na parte da fábrica. E pá. Certo. Mas acho que eu não vou. Entrar no monte de veículos, não. A próxima pesada. Acho que ele vai estar mexendo com boa. Bote de energia. Certo. Quebradinho. A gente não tem muito, não, mas. Não tem quebrados aqui. Pra comer esse jogo. Muito. Uh, quebrado. Certo. De energia. Então a gente vai ter que usar a Nether Star lá pra farmar. O que mais? Tem que gastar muita... Bates e pau. Agora de blaze. Acho que a gente gasta também o Ender Peel. Muito ferro. Muito duro. E eu vou deixar tudo automático. Tá vendo? Um switch aí na internet. Tem um combo. Certo. Certo. Acho que eu quero fazer o quê? Eu quero puxar o... Assim. Vou colocar esses caras aqui que não tem, assim, ó. E fazer outra parte ali. Certo. Acho que é assim. Tá bom. Certo. Vou fazer também o quê? Eu vou... Fazer a varinha pra vocês. Não pode terminar o vídeo. Vou vir aqui. Deixa eu procurar aqui. Nada bem. Ah, é. Esse cara. Aqui. Certo. Vamos ver se a gente tem tudo pra fazer já. Temos. Cadê? Esses caras aqui. Esses caras aqui. Desse caras aqui. Que é carinha. Esse é de vara da vida. Esse cara aqui. Vamos ver. Já vai encher. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse portavão tá um direito, ó. Esse portavão tá um direito. O que? Quebrou a gente transforma muito rápido Certo E também vou ajeitar a parte da... Aqui ó, o time tava dando uma mexitinha Certo? Pensei em fazer aqui Uma armazenha Que eu vou fazer aqui, eu vou Pegar esse tanque, vou aumentar ele Vou tocar ele pra cá Certo, acho que nesse lugarzinho Aqui Deixa eu ver, tem três, aqui não dá pra pôr nada Vou colocar assim ó Não, acho que assim não Acho que é assim mesmo Eu faço aqui, eu tampo aqui Coloco o tanque Esse pique aqui ó Tá aqui a tela assim, fechando, tá legal? E aqui vai ter essa parte pra gente ver Né? A quantidade que tem de... De lava ali né? Então, e aqui Por aqui vai ter um cano também Que vai ser dessa fábrica aqui Vou borrar essa fábrica um pouco mais pra cá Essa farm aí E aqui vai ficar o tanque, certo? Então vou parar os itens do tanque E acho que eu vou fazer o tanque E vou encerrar o vídeo, tá? Ótimo Dei Dei Uma mexidinha aqui, certo? Até extrapolei um pouquinho Mas é o que ó Esse aqui vai ficar um pouquinho Mais pra cima Aqui né? Aqui nesse momento aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis de altura Também que eu não falei de seis de altura A gente tem O xing Um, dois, três, quatro, cinco, seis de altura também O teto, vamos pra cima né? Então o teto vai ficar Aqui né? Certo? E eu vou levar esse aqui Acho que eu vou levar esse aqui Que ela perde até aqui Ali pra frente Certo? Aqui eu quero deixar um pouquinho Três blocos mais altos E aqui vai ser coisa do tanque Não vai sair fumaça, nada não Vai ser um tanque mesmo Eu também já fiz o tanque Acho que a medicamento é Então temos aqui Certo? Aqui tem a lava O tanque de lava né? Fiz aqui um sisteminha já É bem maior que o nosso outro O nosso outro aqui dava 24 se eu não me engano Aqui tá 36 Então Um pouquinho maior aí Certo? Retire isso aqui já Aqui eu passei um cano levando pra lá E aqui time Eu tenho que fazer outro negócio Que eu acho que eu não vou deixar assim Não Talvez eu faça o que? Assim ó Deixei essa sala Esse nível Um nível pra frente Certo? Cadê a missão? Daqui Dá pra Coisa aqui ó Tem a parte do tanque Daí Deixa eu apertar aqui Mostra O que eu tenho que fazer agora Deixar isso Trazer daqui Um pouquinho pra cá Isso aqui eu não vou usar mais né Porque Estava usando A gente não precisa mais Certo? E aqui time Eu tô Meio jane fazer farm de mineiro Vou levar pra cá Vou levar isso aqui pra cá Certo? Então aqui ó Time Peguei aqui e trouxe Pessoal de cá Certo? Aqui Tá enchendo Então tá funcionando Eu vou fazer o que? Ó Em off Vou tampar isso aqui Não vou tampar não Não sei como que eu tenho que planejar Por aqui Porque a gente tem Esse espaço Tudo aqui ainda Pra mexer né? Então aqui eu vou fazer o reator do Puba Acho que no andar de cima Eu vou fazer o reator do Puba Certo? Aqui eu vou puxar um Negoci aqui No próximo vídeo A gente vai trazer a farm de minérios Pra cá Vou fazer a escadinha Pra gente subir aqui nesse andar E fazer o reator do Puba E a automação do Puba Certo? Esse é o vídeo de minério Será que tem ano de estado? Até mais Valeu Falou E fui